Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Vamos tratar essa cabelo? Vamos de rotina capilar pós-praia? Vamos sim, né? Porque a pessoa tomou banho de mar, o cabelo tá uma bagaça, só fez tirar o sal aí com água doce, voltou pra casa, chegou tarde, só foi lavar o cabelo no outro dia, porque eu sou dessas, tá? Então, vamos lá cuidar desses fios maravilhosos, né? E vamos começar nossa rotina aí, é claro, né? Que não pode faltar o tônico. Gente, eu uso tônico capilar, esse aí é da Manovin. Eu uso tônico a cada duas vezes na semana, então, antes de lavar o cabelo, uma hora antes, duas horas antes, eu passo o meu tônico, faço a minha massaginha aí com as pontas do dedo, tá? Não é com a unha. Faço essa massaginha, porque vai ajudar aí a ativar, né? A circulação sanguínea do curo cabeludo e vamos de uniquitação. E eu tô usando um óleozinho, que ele já vem pronto, ele é óleo de rícino e vem outras coisinhas, né? Então, eu vou passar mais nas pontas, que é onde tá mais acabada. Ai, meu pai do céu, porque, gente, eu não consigo lavar o cabelo de noite quando eu chego da praia. Eu não consigo dormir com o cabelo molhado e eu estava muito cansada e não quis usar o secador. Então, eu deixei pra lavar o cabelo realmente no outro dia de manhã cedo. Então, eu vou deixar essa uniquitação aí, mas esse tônico agir nos meus fios, por mais ou menos duas horas, tá? E depois eu venho com a lavagem. Já se passaram aí duas horas e agora eu vou lavar o cabelo, eu vou usar o shampoo do Tio Nátio, engrossador, que é maravilhoso. Pra quem tem cabelo fino, eu indico muito esse shampoo, tá? E cabelos devidamente lavados. Minha toalha tá com a bloca. Gente, vídeo gravado aí na casa de manhã. Desculpa aí do jeito que tá a imagem, é porque o sol não ajudou, tá? É, máscara de nutrição espetacular da linha Revive, na minha etapa aí de nutrição. Essa máscara, gente, é indicada pra tratar cabelos armados com frizz, sem definição e ressecados. Possui em sua composição manteiga de carité, queratina, óleo de coco, óleo de ojom e colágeno, que ajudam a repor nutrientes, restaura e lubrifica os cabelos, para ficarem livres do ressecamento e da aspereza. Promove maciez prolongada, suavidade e elasticidade aos fios. Eu deixei essa máscara agir por mais ou menos uns 10 a 15 minutos e enxaguei, tá, gente? Eu deixei o cabelo secar quase totalmente, terminei de secar no secador e coloquei na touca. Não tem necessidade de dar pra achar no cabelo, como eu já falei a vocês e falo em alguns vídeos, tá? Porque o cabelo tá bem alinhadinho, você pode secar mesmo e colocar na touca. E olha como tá o cabelo, olha o brilho. Gente, essa máscara de nutrição espetacular da Advan Cosmético é simplesmente sensacional. Ela deixa o cabelo bem levinho, bem macio, tá? E eu não tô sentindo meu cabelo tão ressecado assim como ele tava antes de eu lavar. Ela realmente, ela retira totalmente o ressecamento. Por ter queratina, ela entra sim na minha etapa de nutrição, tá, gente? Porque ela tem teores de óleos maiores do que a queratina. Então ela entra, meu cabelo desembaraçou, ele deu um nó, não sei por que que ele deu esse nó aí, mas tudo bem, né? Vamos lá, tá? E esse é o resultado dos fios bem alinhadinhos, bem brilhosos, bem macios, bem saudáveis. Olha como tá esse cabelo. Olha como tá esse cabelo. Gente, o cabelo fica levíssimo. Eu amo essa linha da Revive da Advan Cosmético. Comogama excelente. Eu vou deixar o link aqui do site pra vocês pra comprar o comogama completo, tá? Da linha Revive da Advan Cosmético. Tem cupom de desconto que é o Lili10. E é simplesmente sensacional. Vale muito a pena esse kit do comogama. Mostrando pra vocês como é que tá meu cabelo atrás, tá? E eu pensando, seriamente, se eu vou cortar esse cabelo ou não. Ai, tô pensando, gente. Esse é o resultado. Cabelo brilhoso, sem ressecamento, sem nada. Espero que tenham gostado de mais um vídeo, né? Mostrei pra você um pouquinho como é a minha rotina aí pros praia. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Se gostou, dá like, se inscreve no canal. Ativa esta bendita sineta que eu fui. Tchau, tchau. E aí